Que sufoco, meus amigos! Uma noite de angústia e sofrimento para Amanda Nunes, a única pessoa nascida no Brasil, portadora de um cinturão no maior evento de MMA do mundo, o UFC. Contra a Dama de Ferro, multicampeã mundial de kickboxing no UFC 245 desse sábado, a Leoa quase foi nocauteada no segundo round, quase foi finalizada no quarto round. E se não fosse uma deficiência flagrante, enorme, até meio bizarra da adversária, poderia ter dado adeus a um dos seus dois cinturões hoje. Mas como assim, Renato? Os jurados deram 49 a 46, 49 a 45 e 49 a 44 para a brasileira, ou seja, o que viu a luta mais parelha deu 3 rounds de vantagem para a Leoa. É, se você não assistiu a luta, realmente parece que foi fácil. Mas não foi. No primeiro round, quando elas começaram a trocar, logo ficou muito claro que a Germaine de Randomir, maior, mais alta, com envergadura superior, mais rápida e mais habilidosa, ela é invicta no kickboxing em 37 lutas profissionais, era um risco grande demais para Amanda se testar no setor. E a brasileira inteligente, que obviamente não está ali para perder e muito menos para provar que tem coragem de qualquer coisa, logo foi para o caminho da vitória do primeiro encontro entre elas. Queda, ground and pound e jiu-jitsu. Amanda bateu bem, avançou posições e logo achou um katagatame, um estrangulamento. Fez toda a sua força ali e eu acho que ela deveria ter insistido um pouquinho mais. Ela ainda tinha coisa ali de 30 segundos e a mão direita da Germaine de Randomir estava se mexendo meio que para dar os três tapinhas de desistência. Mas a brasileira que estava gastando ali muita energia no processo de constrição, preferiu ir para a montada e tentar bater. Não deu para terminar a luta no primeiro round e ela cansou. Seus braços perderam energia e ela já voltou no ritmo, numa vibração abaixo em relação à performance no segundo round. E aí meus amigos, o domínio técnico e físico da Germaine de Randomir em pé que já tinha ficado claro no primeiro round foi total. A holandesa passou a aterrissar tudo o que jogava e em certos momentos a Amanda deu bambiadas e parecia que o nocaute seria questão de tempo. E o título segue no Brasil basicamente por dois motivos. O primeiro é que a Amanda canalizou o Jorge Sampierre, Marco Ruas, a inteligência. Se você soca e chuta, eu te derrubo. Vamos pelo caminho de menor resistência e não pela BR-116, a rodovia da morte. E a partir do segundo round virou uma resher, uma grapple, uma lutadora pragmática. Vamos só fazer o necessário para vencer. E o segundo motivo é que o sistema de defesa de quedas da Germaine de Randomir não é ruim não. É absolutamente inexistente. Deve ser um raro caso nesse esporte que depois de seis anos treinando luta agarrada, ela conseguiu ficar pior. E sinceramente eu não acho que estou fazendo uma hipérbole, exagerando ou falando para ser escroto. A Germaine de Randomir não sabia o que fazer para defender as quedas da Amanda. Não sabia onde botar a mão, como jogar o quadril. No quesito quedas, ela foi uma das presas mais fáceis que eu já vi no MMA de alto nível nos últimos tempos. Só que mesmo assim a Amanda estava tão fadigada que ela conseguiu fazer apenas o necessário para o árbitro não interromper e voltar as duas em pé. Ou seja, foram três rounds bem maçantes, bem chatos para o público, que vaiou o tempo inteiro. E a prova disso é que a Amanda parecia sem energia de levantar e tentar fazer uma luta de jiu-jitsu, passar a guarda e tentar finalizar. O treinador dela, o Conan Silveira, da American Top Team, disse, tenta passar a guarda dela, toreando, né? Pega os tornozelos e passa. Tanto que no quarto round, como eu disse, a Germaine de Randomir, que tem umas pernas bem longas, conseguiu escalar, quase encaixar um triângulo e ir para o braço. A Amanda saiu ali por pouco. Então, na minha opinião, a Amanda teve a sua luta mais tensa desde os confrontos com a Valentina Tchavichengo. Dessa vez, teve, de repente, até mais risco de derrota. Mas, claro, o que vale são os três pontos e a vitória. Então, a Amanda segue com o cinturão. E, como eu disse na prévia, se a Germaine de Randomir não conseguisse, não sei se outra menina consegue. E agora, a categoria está oficialmente devastada. Isso porque a brasileira Kathleen Vieira, representante da Nova União, que estava invicta no MMA, foi nocauteada, perdeu a invencibilidade nesse mesmo card para a mexicana Irene Aldana. Com cruzado de canhota, nocaute clássico, né? Já caiu mole. A Kathleen era vista como uma das maiores promessas dessa categoria, talvez uma futura rival da Amanda. Passou por muitas lesões nos últimos, estava um ano e meio sem lutar, né? Com problema grave nos joelhos. E, sinceramente, não acho que Aldana, que perdeu para a Raquel Pennington, Leslie Smith, tenha qualquer chance contra a brasileira. E a outra opção é a Aspen Led, uma jovenzinha de 24 anos, promissora, talentosa, mas que na penúltima rodada foi nocauteada em 16 segundos pela Germaine de Randomir. Seria cedo demais também botar ela contra a Amanda agora. Estou, inclusive, achando que Dana White vai tentar fazer uma superluta entre a Amanda Nunes e a Clarissa Shields, né? Uma pugilista, invicta, multicampeã, mundial, bicampeã, olímpica, que disse que vai migrar para o MMA em 2020, né? Ela poderia lutar com a Amanda Nunes com 66 quilos e com 61 quilos. Mas e aí, vai ser uma luta de MMA ou de boxe? Porque se for de MMA, a Amanda bota para baixo e finaliza uma faixa branca. Se for uma luta de boxe, a Amanda não tem qualquer chance. Então, de novo, temos um daqueles dilemas. Claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acharam sobre a atuação da Lioa? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal e não percam as minhas outras resenhas sobre o UFC 245. Vão aparecer aqui do lado. Falei sobre todas as lutas principais. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.